E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais uma Gameplay de Warriors Orochi 3, aquele jogo que ninguém quer ver, mas que é o único que eu tô afim de jogar no momento. Simbora, mano. Eu não vou nem pedir pra vocês darem like no vídeo e qualquer outra bosta aí, porque vocês não tão assistindo nada. Vambora. Vamos fazer essa missão aqui. Passa, 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 passa. Pega aqui, pega as missões. Preparations. Vida, dano, arma, vida, dano também. Você também bota vida, você bota dano e vambora, mano. Eu nem vi qual que é o objetivo da missão, só vamos sair cortando todo mundo aí e é isso aí. Provável que seja a defesa do castelo pelo outro lado. Eu não joguei com nenhum personagem. Eu não joguei com nenhum personagem. Eu não joguei com nenhum personagem. Essa personagem é nova. Eu joguei com ela ainda. Ela é legal, ela faz um arpa. Ela usa uma harpa, mano. É legalzinha ela. Eu curto muito personagens musicais do videogame. Eu acho eles legais. Ela é legalzinha. Aquele viadinho voltou, galera. Ela estoura todo mundo essa peça. Olha o gritinho dele. Esse personagem é muito engraçado, mano. Olha isso, mano. A menina dá dano em área. É muito massa esse dano dela, cara. Será que a gente consegue subir aqui no castelo e lutar? Bora lá. A gente demorou pra ir. Tomara que não falhe a missão, né? Vamos subir. Eu precisava de um cavalo novo. Cara, até agora eu não peguei uma missão pra liberar um cavalo novo. Até agora. Depois eu vou procurar a net, mano. Vamos que pega um cavalo novo nessa porra. Parece impossível. Você faz um monte de missão... E não pega cavalo. Talvez sem fazer missões à história... Não sei. Aí... Ué, chegamos aqui, Manuá. Não tá aberto, porra. Abre o portão aí, porra Abre o portão, maluco Como é que... Ah, tem um outro caminho, porra Vambora Sai, macaco Ele tá em todos os lugares Caralho, especial dele Me stunou, filha da puta Vou te matar, macaco Foi embora Ele fugiu, mano, eu odeio o rei macaco, cara Ele sempre foge Acabou Vambora Primeira parte da missão acabou Vamos descer Oh, cavalo derrapando, mano Ó o ninja do câncer, Gotaru fuma Toma, combo aéreo, mano Vamos por baixo Por cima, por cima já tá dominado Já tem aliado pra caramba por cima Por baixo vai ser melhor Não apareceu mais alguém Miss Especial dela, é bom, mano Dessa personagem aqui Cadê o cavalo? Cadê o pé de pano? XP Fever Isso aqui dá Dá XP pra gente Só que não tem inimigo pra matar Esse negócio só cai em momento aleatório Esse XP Fever A gente já exterminou todos os inimigos Aí cai o item Vambora Nossa senhora, mano Cadê o cavalo? Vambora Cara, ela ganha muita XP Com essas habilidades É Eu percebi que a Joanna Dark Ela buffa os aliados, né Ela buffa o dano deles Com essas habilidades dela Morre, caralho Vamos por baixo aqui Eu 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 O que é isso? O macaco tá aqui de novo, velho Olha que filha da puta Ah lá, ela bufa a arma de todo mundo Caraca, mano O macaco é muito chato, cara Aê, matamos ele, mano Que merda, cara O macaco é muito chato, cara O macaco é muito chato, cara O macaco é muito chato, cara O que é o que é o que é o que é o que é? Beleza, conseguimos. Vamos avançar. Vamos. 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 Mais um cara que vai morrer. Vamos. 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 Tchau, tchau. Ah, e aí? Ah. Ah, e aí? Ah. Ah. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba, mano. Por um segundo eu achei que alguém fosse morrer. Simbora. Ah lá. Mago Ishii Saika agora é um personagem jogável. Só arma merda. Nossa. Agora a gente tem mais uma missão pra fazer. Que é uma missão da história. Aí. Vambora. Caralho, maluco de um esparador. Caramba. A ventaninha. Caralho, raio, mano. Caralho. Caralho. Esse personagem parece ser bom. Eu já Smart assumption foi私á que ele vai ser devido. Eu estava sempre sessizuse. Quer vocês os powerful emagre? deliver ajuda. Ko, oh. active ragas que ele ai fazer. Você se torna do출 craw Där. O que é isso? Ah 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 É uma coisa maravilhosa, né? Ah lá! Resgatamos um! Vocês, vocês! Eu estou levando! Masanori! Obrigado! Depois eu vou fazer um bom filho, né? Masanori... Não, se você for desculpa, eu estou levando! Eu estou levando! Masanori! Eu estou levando! Morre! Tirar os amiguinhos do chão, né? Deixa os amigos... Safe. Que eles recuperam especial. Enquanto eles estão a pé, acho que eles não recuperam nada, não. Hum! Olha, mais um... Olha, o Vega do Street Fighter! As garras do cara, mano. Tontaku, dadas, uma dejeitada... É algo que é mesmo, mas... O carro não é outro, mas... Ah, tem mais um mensageiro. Nada aqui. Cadê os reféns? Aonde estão os pobres reféns? Ah! 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 Que isso? Ah! 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 Tem algum refém aqui? Ah, Oichi. Vambora. Essa Oichi é do Ohryos Orochi. Não, é do Sengoku Bazaras Samurai Hero, se eu não me engano. É de um outro jogo. Não, é do Sengoku Bazaras Samurai Hero, não é do Sengoku Bazaras Samurai Hero, não é do Sengoku Bazaras Samurai Hero. Não, é do Sengoku B Veja se abra. Não. oi 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 peguei excluído o papel do mundo especial oi 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 llei oi O que você combate até a morte? 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 O que você combate até a morte?